Eita, meu Deus! Será que você viu que está me esperando? Eu me atrasei, mas que nada não. Recompensou o atraso bem direitinho para ele. Eita, mole, só de um tratinho de rapariga da Bobong, viu? Disse a ela, quatro horas eu estou lá na porteira esperando. E até agora, canto limpo. Já encontrei o Sérgio lá na frente, disse que vai comprar ração. Já fiz o cateleado todinho, né? Para ele não ficar desconfiado. Diz que vamos tirar um zimbuzinho. Mas não tem jeito não. Quanto mais o cabo é pontual e certo, o jota é errado com o cabo. Agora, essas qualidades tudinhas eu tenho, porque é desde o meu avô, né? Sou pontual, respeitador e pagador, porque eu não gosto de dever nada a ninguém. Mas é nada. Olha, parece que é ela que vem correndo ali. Eita, mole, esta! Quem não conhece se virina, chique, chique, que inventou uma boutique para a vida melhorar. Pé do caroço, filho de Zé Fagamela. Faço dia na esquina fazendo a cena pra ela. Ele tá de olho na boutique dela. Ele tá de olho na boutique dela. Oi! Eu tava fazendo o que? Eu fui tomar banho, me arrumar, ficar cheirosa. Segura as varas pra abrir a boteira. Essa? Essa aqui, rapaz. Lá debaixo tu vai ver qual é a varas. Segura. Me diz uma coisa com ela, Marisol. Sim. Isso é, depois do mandacaru, da frutinha que ele comeu, que ali é fortificante natural. Ele tá fazendo alguma coisa com tu? Tá, nada. Tá tomando remédio ainda, acredita? Não tá fazendo nada. Também deu um desinterino, foi? Com o meu bolsinho não saiu por baixo. Ei, ei, benzo de Deus. Mas o pé de embu tá cheio, viu? O meu desejo é dar uma namorada assim debaixo do pé de embu. Tu em cima e eu embaixo. Ah, quero querenciar, né? Já, pois. E por que o senhor não trouxe uma bolsa pra colocar os embu? Ah, minha filha, bota aqui no chapéu, pra tudo ter a solução. Ah, por isso que o senhor mandou vindo e saia, né? Dá certo? Dá. Tu sobe e eu fico cutucando com a vara. Ah, então vamos lá. Eita, seu Bil, não é que tem muito embu mesmo? O quê? Eu quero dar uma chupadinha. Ah, cheque, eu vou realizar todo o seu desejo, minha filha. Oh, beleza. E já tem gente lá. Ah, e hoje vai ser uma aventura diferente. Uma coisa eu te garanto. Coisa que o Sérgio nunca fez com tu, hoje eu vou fazer. Adoro. Será que é o dono, hein? Não. Tá chegando a Semana Santa já. Olha, o embuzado é tão bom. Agora, Madre Maricel, me tira uma dúvida. Às vezes eu tô deitado na rede, lá no rancho, me balançando de boa. Aí vem a memória, né, da safadeira que nós já fizemos. Aí eu fico me perguntando, o que te faz tu se prender tanto a Sérgio, se ele não é um marido assim bom de furar o couro, né? É, eu não trovo em bolsa, mas poto no chapéu mesmo. Poxa, eu acho que eu vou ir lá. Assim sabe, seu Bil, ele demora a me dar dinheiro. Mas quando ele me der 500, 600, aí eu corro pra rouparia nordestina, compro minhas roupinhas e além disso eu tenho uma casa grande. Ah, mas tu é pilanta, quer dizer que é pela poiva, né? É, porque o senhor sabe, marido ruim de cama e velho é só por dinheiro. Porque pra safadeza eu procuro novinho. Oxe, não é o dono não. Rapaz, não é o danado do seu Bil. Mas rapaz, quem será aquela freguesa que tá com ele, hein? Mas o bicho é danado mesmo, viu? Uma hora fica atrás da mulher do meu filho Laranjinha, outra hora fica de chambrego com a mulher do seu Chico. Tá? Eu vou olhar quem é aquela ali, mas tá se não vou. Não dá pra ver por causa das gaias, mas do Ibu. Tá bom, seu Bil desse jeito. Eita babonha, a poxa não é a tal da Marisol. Eita, mas se seu Bil é safada, ela é pior ainda. Eita bicha sem vergonha da gota. Ela pensa que eu não sei. Quando eu tô perto de receber, ela chega por lá, doida pra me iludir. É desse jeito, minha filha mesmo. Do jeito que eu gosto. Fica nessa posição que eu vou me aprontar aqui embaixo, viu? Vixe Maria, que bichão grande. Parece um curruixado. Ó, seu Bil, não vai ficar alto pra você alcançar não? Se preocupe não, minha filha, que eu dou uma subidinha aqui. Quem sabe se pendurar é eu. Agora quando você quiser, você diz assim, cutuque com a vara. É, mas mulher ruim é a peste mesmo, viu? Apoio saiu de casa pra vim quengar em cima de um pedimbu. E seu Bil, vou dar o que ele tá querendo. Ele tá mesmo na posição certinha. Cutuca com a vara, safado. Ai! Seu Alfredo, o que o senhor tá fazendo aqui, meu cabeça de coco? Coisa bem fregada. Não gosta de cutucar a mulher dos outros? Gostou do cutucão? Tu é doido, seu Alfredo. Vinha fazer o que aqui, rapaz? Desce, Maricó. Desce? Olha, vamo embora. Até sem vista a mulher. Seu Bil, espera por mim. Seu Alfredo, o senhor saiu de onde? De uma lâmpada mágica. Ô bichinha sem vergonha. Seu Sérgio sabe que tu tá aqui. Ele sabe que eu vim dar uma chupadinha. Eu sei qual era a chupadinha que tu ia dar. Não chupou porque não deu tempo. Se não deu tempo entre eu e ele, que tal a gente se ajeitar? Não, minha filha. Já tô cheio de golpe já. De hoje por diante, já tô de olho aberto. E você vai embora, senão você vai lá entrar na vara também, viu? Eu vou dar uma vara, seu Alfredo. Mãe, nessa mesmo que você vai entrar? Ah, nessa eu não quero não. Só pra lá. Vem embora agora.